Manda na tela aqui a informação do colega Samuel Venâncio, tá aí. Manuel me disse que aceita redução salarial para renovar após o meio do ano e que aguarda um contato da diretoria do Cruzeiro. Ele pretende, quer continuar na toca. Júlia Alves, falávamos disso ontem, a importância de ter o Manuel. Manuel demonstrou interesse, segundo o colega Samuel Venâncio, em permanecer na toca. É uma ótima notícia. Tem que ver a parte financeira, né? Isso. Eu acho que o torcedor, ele deve estar vendo isso, deve estar pensando, será que eu estou sonhando? Porque é uma ótima notícia, né? O Cruzeiro precisa de um zagueiro e o Manuel jogou demais na Série B no ano passado. Agora, a questão do salário, ele vai reduzir. Mas quanto que ele vai reduzir? Vai reduzir e vai ficar dentro do orçamento do Cruzeiro ou não? Porque não sei quanto que o Manuel ganha. Mas talvez ele vai ter uma redução de 50% e mesmo assim vai ficar longe da situação financeira que o Cruzeiro pode pagar para ele. Então, tem que ver até quanto que ele pode chegar aí. Se ficar, com certeza, é um ótimo zagueiro para a busca para a Série A do ano que vem. Muito bem. Senhores, eu estou vendo aqui, tentando levantar os números do Manuel aqui. O Manuel deu assistência, o Manuel fez gol, mas defendeu muito bem. O Manuel tem 30 ou 31 gols, Gris? Anos? É. Vou te falar agora. Olha para mim aí. Vou te falar quantos jogos. Uma renovação agora com o Cruzeiro, obviamente que eu não sei os moldes do que pretende o Manuel, mas uma renovação agora com o Cruzeiro para um jogador que já cruzou a barreira dos 30. 30. 30 anos, né? 5 gols e 2 assistências. Pois é, então, você acha que para o Cruzeiro... É claro, você não sabe das cifras. Eu estou perguntando se para o Cruzeiro a permanência do Manuel é algo fundamental, se o que ele pedir couber no que o Cruzeiro tem de planejamento, não dá para abrir mão de um jogador, porque o contrato vence no meio do ano. Já podendo assinar, ele dá uma declaração dessas para o colega Samuel Venâncio, que ele quer ficar. Ótima notícia, né, Hugo Amílio? Importante a permanência dele. Ou você acha que não? O Évore, realmente ele fez um... Individualmente, a Série B do Manuel foi boa. Ele esteve aí, estatisticamente, entre os melhores defensores da competição. E com o nível de atuação, especialmente nas métricas ali, nas estatísticas defensivas, bem similares ao Anderson Conceição, que foi um dos melhores da competição que subiu com o Cuiabá, o Messias que subiu com a América, o próprio Anderson que acabou ganhando a vaga do Eduardo Bauman, que até então era um ótimo zagueiro também durante essa Série B, Luiz Otávio da Chape também foi muito bem, entre outros. O Everton, assim, eu teria uma curiosidade de perguntar, tenho, na verdade, uma curiosidade, quem sabe teremos ele aqui participando do programa, para o André Mazzucco, que eu acredito que o Cruzeiro vai precisar estabelecer um número de atletas do perfil do Manuel para contar em 2021. E vai precisar, eu acredito que seja um número, Everton, que vai precisar ser respeitado ao longo do ano. Não dá para você estabelecer que o Cruzeiro terá cinco jogadores ali considerados um pouco mais caros, mais experientes, que talvez sejam os jogadores mais rodados em Série A do que na própria Série B, e chegar no final do ano, em vez de cinco, ter dez. Como ele fez no final do ano e contratou o Rafael Sobbs, como contratou o William Potca. E o Cruzeiro ainda vai precisar resolver a situação do Léo, do Henrique. São jogadores que não terminaram a temporada atuando. Tem o Marcelo Moreno, a gente falou da questão... Cabral, enfim. Então o Cruzeiro vai precisar estipular um número de jogadores, Everton, que, bom, esses aqui eu considero... É uma aposta, porque não tem garantia. Mas pela performance que tiveram, como por exemplo o Fábio e o Manuel e o próprio Rafael Sobbs, de que, bom, esses três aqui eu sei que vão me dar um pilar ali de sustentação. Não dá para encher o elenco de novo com jogadores que são caros e que não renderam. Que é o caso do Regis, que é o caso do Arthur Caíque, né? O próprio Marcelo Moreno ainda não rendeu. Nem o Potca. O Potca, assim, recém chegou, né? É, mas não rendeu. Jogou pouco. E é caro, né? Então, mas eu acho que a gente não sabe as cifras. Mas se permanecer, vai ser uma boa, né? Ô, Grice, o Manuel desses nomes aí, Manuel, Cabral, Léo, Henrique, quem mais? Manuel, Léo, Cabral, Henrique, Marcelo Moreno, desses cinco aí, fundamental a permanência do Manuel, né? Os demais aqui, Cabral, Henrique, Léo, e respeitando o que fizeram pelo Cruzeiro, etc. Mas não são figuras fundamentais para esse trabalho do Filipe Conceição, né? É, eu acho que se tivesse que escolher um, sem sobra de dúvidas, né, Neto? Seria o Manuel. Eu acho que é complicado, Everton, porque a gente nunca tem em mão todos os dados para fazer esse tipo de avaliação, né? Mas o tal do disposto a abrir mão é um negócio complicado, né? Porque o que é estar disposto a abrir mão, né? Quem ganha R$ 500, ganhar R$ 450 é abrir mão. Ou quem ganha R$ 450, ganhar R$ 200? Ainda assim fica muito acima. É, talvez sim. Quem ganha R$ 450, chegar lá e falar assim, ó, tô por R$ 300, tá abrindo mão, de certa maneira. Mas não vale a pena? Mas não é questão de valer a pena, Everton, o clube aguenta pagar? Não, mas é o que eu tô dizendo, porque se você abre mão dos outros que são tidos como mais caros, mais experientes e mais caros, você abre mão do Cabral, do Henrique, é claro que isso custa dinheiro, gente, tô cansado de saber. Tô dizendo que se você abre mão, não seria viável pagar, sei lá, R$ 300 ao Manuel, do que R$ 150 para R$ 2 que não vão render o que ele rende, o que ele rendeu na temporada? Não, a conta básica desse jeito que você tá fazendo aí, sim, é melhor pagar para R$ 1 do que para R$ 2 que não rendem, concordo. Eu só acho que essa redução, ela precisa ser feita de maneira drástica, sabe? A redução salarial. O Manuel está realmente disposto e vai entrar dentro da proposta do Cruzeiro, eu acho que é um excelente negócio. Você acha que o Manuel conseguiria hoje? Ele foi o melhor jogador do Cruzeiro em 2020. Eu também acho que foi, você acha que o Manuel conseguiria hoje um contrato, pelo que jogou na temporada, um contrato para continuar ganhando perto do que ele ganha hoje? Não, com certeza não. E muito dessa conversa de que estou disposto a abrir mão passa por isso. Ele deve saber disso, né? Ele sabe disso, foi difícil, o Manuel custou a romantina, o Manuel foi gastar no Corinthians e foi um custo ganado. Outra coisa, o Oregoela tá certo, o Oregoela tá aí, tem essa pendência, tá machucada ainda, tá machucada ainda, tá em tratamento, né? Mas até agora não tem nada pelo Oregoela. Era o Grêmio interessado e de lá pra cá pelo menos não vazou nenhuma informação de alguém interessado. Teve o negócio do Atlético e tal, mas estou dizendo de proposta na mesa do Cruzeiro. Então ele tá vendo, o mercado não tá essa delícia toda de olhar, tem um monte de proposta aqui. Não dá. Por mais que ele tenha feito um ótimo campeonato, é um campeonato de Série B. Eu acho que isso pesa aí. Passou dos 30, jogou bem, mas jogou um campeonato de Série B e tal. Eu acho que deve passar por isso. O empresário dele deve ter dito, ó bicho, você já cruzou a barreira dos 30, você jogou pra cacete no ano, mas vamos estabelecer aqui algo menor com o Cruzeiro, mas pelo menos você tá aqui, num clube que você gosta, que você atuou, que você conhece. Eu acho que assim, tem muitos fatores que também muitas vezes a gente não coloca na balança e que eles precisam ser colocados, né, Everton? Porque assim, o Manuel se ele estiver disponível em junho, quando acaba o contrato dele, pra assinar o contrato, ele vai arrumar um time de Série A pra jogar. Vai arrumar. Não tenho a menor dúvida que vai arrumar um time de Série A pra jogar. Só que aí entram outros fatores, né? É claro que a visibilidade da Série A é muito maior, é claro que talvez ele consiga um salário maior na Série A do que ele conseguiria, por exemplo, no Cruzeiro, embora isso não seja nenhuma certeza. Mas, então, outros fatores pessoais que a gente muitas vezes não leva em conta, né? Do cara tá adaptado à cidade, às vezes do cara querer jogar a temporada toda no mesmo clube, né? Você chegar a um clube no meio do campeonato é muito diferente de você começar a temporada e disputar toda a temporada pela mesma equipe. Então, tem outros fatores que precisam ser levados em conta. Nem sempre é só a parte financeira que vai decidir, né? Muitas vezes a gente trata como se só a parte financeira fosse fundamental e talvez não é. E com relação a essa questão do Manuel, é um outro ponto que me deixa com uma sensação de que o Cruzeiro vai se dispor a fazer um pouco mais de esforço pra permanência dele, que é a saída do Kaká, né? A gente já imaginava que, ah, tudo bem, talvez não fique com o Manuel, mas tem ali o Kaká e o Ramon. Com a saída do Kaká, eu acho que força o Cruzeiro um pouco mais a tentar abrir mão de um pouco ali, de um pouco mais pra ter o Manuel. Acho que seria um ótimo reforço. É, agora como é que o Cruzeiro vai fazer com os demais aí? É um problema para André Mazzucco. Como é que ele vai administrar essa situação aí do Léo, do Henrique, do Cabral e do próprio Marcelo Moreno? Porque não dá pra imaginar que o Cruzeiro... Aliás, se o Marcelo Moreno amar realmente o Cruzeiro, ele faz que nem o Felipão. Eu acho que ele pode fazer, faz não. Acho que ele pode fazer que nem o Felipão. Fala, ó, Cruzeiro, minha temporada... Fazer uma autoavaliação, procurar o clube, falar, ah, fiz um campeonato muito ruim, o tempo vai passando, passa pra todo mundo, eu custo caro ao clube. Só que eu não sei se ele vai fazer, e tem gente até que acha estranho a gente empregar esse argumento aqui, acha que é algum absurdo, mas não é. Ele poderia procurar o Cruzeiro, fez três gols na temporada, gente. Atacante, três gols na temporada. Ele custa caro ao Cruzeiro. Se a camisa do Cruzeiro é a segunda pele, eu acho que seria legal ele chegar e falar, vamos fazer um bem bolado aqui, e eu me desligo do clube. Se existiu a conversa com o Ellington Paulista, mostra que o Marcelo Moreno não é prioridade. E o agente do Ellington Paulista confirmou, não é, Gomit? Confirmou que foi procurado pelo Cruzeiro, né? Sim. O agente dele confirmou. Então, se foram atrás do Ellington Paulista com 37 anos, é porque não tem o Marcelo Moreno como prioridade. Então, vamos esperar como é que essa coisa vai desenrolar pelos próximos dias aí. Pessoal, vamos para o intervalo daqui a pouco.